Meus amores, hoje nós vamos fazer um nhoque de mandioca, é muito fácil. Eu tinha uma sobra de mandioca cozida na geladeira, tirei aquele fiapinho, eu coloquei no processador, ou você amassa a mandioca bem amassadinha, já coloquei a margarina, já triturei com a margarina para ela ficar bem amassadinha. Vou colocar aqui um ovo, um ovo, já coloquei sal, e agora a gente vai entrar com a farinha, porque a farinha vai ajudar a dar a liga, porque só a mandioca, aí ó, eu vou colocar a farinha, porque nós vamos colocar no bico de confeitar, a gente não vai enrolar, a gente vai fazer no bico de confeitar. Eu gosto muito, porque não exige muita farinha, em caso de enrolar, e no bico, ele sai meio molinho, mas ele fica macio depois, o nhoque. Aí a gente vê uma consistência aqui, ó, tá vendo a consistência? Vamos ver aqui, a água já tá fervendo ali, então vou fazer um pouquinho de o nhoque aqui, eu já tenho o resto de molho, que eu fiz para o macarrão de ontem, ó, tá vendo? A consistência aqui, ó, não exige muita farinha, é só colocar ali na água fervente, para fazer os nhoques. Agora eu vou pegar um saco de confeitar, um saquinho que você tiver aí, ou a nhoqueira, só colocar. É nhoque fácil mesmo, gente, é fácil, tô falando sério. Olha que maravilha, agora eu vou pegar lá o saco de confeitar. Bom, aqui eu tenho azeite e sal, coloquei água para ferver, e agora a gente vai colocando os nhoques. Ó, é fácil, e você vai só cortando, ó, tá vendo? Aí você faz o tamanho que você quiser, tá? Olha lá, eles já estão subindo. Gente, é fácil, e fica uma delícia. Olha, eles estão tão leves, que eles já estão caindo na água, e já tá subindo, porque eles estão super leves, eles não estão aqueles nhoques pesados, né? Agora, eu vou deixar aqui um pouquinho, vou pegar um pirex, para eu ir colocando esses nhoques, né? Agora eu vou retirar os nhoques, ó, vou colocar no pirex, coloquei um pouquinho de azeite no fundo, e vou colocando os nhoques. Por isso que eu falo, que é nhoque fácil, rápido, sem segredo. Viu como é fácil? Muito fácil, né, gente? Nhoque fácil e rápido. Mais nada. Misturou, tá pronto. Ó, tá vendo aqui, ó. Agora eu vou fazer mais aqui, ó, daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá? Gente, olha o nhoque, coloquei o molho, que eu já tinha pronto, né? Agora eu dou uma chacoalhada. Olha que maravilha, gente. Maravilha, né? Ele é muito levinho, muito gostoso. Vocês não têm noção de como é bom esse nhoque, gente. Então, meus amores, aqui está pronto o nosso nhoque de mandioca. Eu faço sempre, é claro. E ele fica simplesmente delicioso. Vou pegar um pouquinho aqui. Ó. Tá vendo? Tô com água na boca, gente. Vamos ver? Hum! Sensacional. Muito bom. Hum! Façam aí, que vocês vão adorar. Então, aqui vai meu beijo a todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.